Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024 E hoje vamos levar para vocês os seguintes destaques Protocolo de produção de carne, reduzem 15% a emissão de gás do efeito estufa Carne suína registra redução de 1,78% no volume embarcado Programa de incentivo à agricultura Garante mais 35 milhões de reais aos produtores aqui de Mato Grosso do Sul E açúcar cristal registra mais um ano de recuo For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia Laguna Carapã e Ponta Porã 2222 2522 Amigo agricultor Nós da Agro Jangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agro Jangada Uma empresa do Grupo Singenta A ARR Tecnologia Agrícola É uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A ARR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A ARR realmente resolve ARR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Na região centro-oeste, o início do final de semana será de tempo instável Com formação de nuvens e chuvas em algumas localidades Sol e tempo firme em outras Em Brasília, no Distrito Federal, são esperados trinta milímetros de chuvas hoje Com temperaturas oscilando entre dezoito e vinte e cinco graus No Mato Grosso, na capital Cuiabá, chove menos Algo em torno de cinco milímetros E os termômetros devem marcar entre vinte e três e trinta e cinco graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão do dia de sol Aumento de nuvens e pancadas de chuvas fracas em algumas cidades A qualquer momento do dia Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre dezoito e trinta e um graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol entre nuvens Aumento gradativo nas temperaturas E não há previsão de chuvas Com temperaturas variando entre dezesseis e vinte e nove graus Informações climáticas do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura Soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone Trinta e quatro vinte e seis Setenta e dois oitenta e oito E em Douradina, trinta e quatro doze E em Douradina, trinta e quatro doze onze setenta e um Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem Trator Solo vinte e cinco anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda a linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, sete mil quinhentos e trinta Jardim Márcia Ouça agora As cotações agropecuárias A B3 volta a operar em seu horário normal, encerrando o pregão regular às 17h de Brasília A partir do pregão da segunda-feira, dia 11 de março O retorno ocorre devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos Conforme informações da Bolsa Brasileira em ofício divulgado nesta semana Com isso, o mercado à vista, incluindo o Ibovespa e demais índices Segue com a abertura das 10h da manhã, horário de Brasília E fechamento por volta das 17h Novo horário também traz a volta do After Mekert Às 17h30, entre 17h30 e 18h No mercado agropecuário, a semana mais uma vez fecha em baixa Nos números aqui no estado de Mato Grosso do Sul Com a rouba do boi gordo sendo comercializada a R$ 227,50 Enquanto a vaca gorda está valendo R$ 212,00 a rouba No setor agrícola, os números também seguem em baixa No mercado físico e no disponível Onde a soja fechou a semana comercializada a R$ 104,20 E o milho sendo comercializado no disponível aqui em Mato Grosso do Sul A R$ 48,10 a saca Em Dourados você pode contar com a Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços industriais, como serviços de tornearia em geral Corte e dobra de metais Serviços para armazenagem de grãos Fábrica de rações e laticínios Atendendo empresários e produtores rurais em Dourados e região Tornearia e Metalúrgica Inox Service Fica no Jardim Birapuera, na rua Maria Mércia Machado Quadra 27, lote 05, próximo ao CCZ Ligue 99954-9432 Fale com o Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado De acordo com dados divulgados pelo SunSite Em um programa que engloba quase dois terços dos dias úteis do mês Revelado dados de 14 a 22 dias úteis As exportações de carne bovina Se destaca como a única categoria a apresentar resultados positivos em janeiro de 2023 Analisando a média diária Observa-se um aumento significativo de mais de 20% no volume embarcado Segundo a Receita Cambial Gerada registra um crescimento de 12,37% Esses indicadores positivos, contudo Poderiam ter alcançado patamares ainda mais elevados Não fosse a persistente tendência de queda nos preços do produto Refletindo uma redução de 6,88% Em comparação a janeiro de 2023 Apesar desse desafio Vale destacar que esse recuo É consideravelmente menor Do que o enfrentado pelas carnes de frango e suína Ambos experimentando não apenas uma diminuição no preço médio Mas também uma queda no volume exportado Resultando em uma consequente redução na Receita Cambial A carne de frango, em particular Apresenta os maiores declínios Com uma queda de 5,66% no volume embarcado Pela média diária Esse desempenho, combinado com uma redução significativa De 18,22% no preço médio Resulta em uma retração total De aproximadamente 23% na Receita Cambial No caso da carne suína Observa-se até o momento Uma redução de 1,78% no volume embarcado Isso diante de uma queda de 11,52% no preço médio Que se traduz em uma diminuição De 13,10% na Receita Cambial E olha, o indicador diário de açúcar cristal Registrou mais um recuo moderado nesta semana Segundo informações divulgadas pela TF Agroeconômica O preço da saca de 50 kg do açúcar cristal Que estava avaliado em 145,6 reais a saca nesta semana Registrou uma queda de menos 0,83% Isso em seu indicador diário paulista Sendo assim, o preço da saca do adoçante Encerrou o dia de ontem Avaliada 143,85 reais a saca Os recuos do indicador paulista do açúcar cristal Vem sentindo contrário à tendência Em sentido contrário à tendência de preço Do adoçante no mercado externo Que tem registrado fortes avanços Apoiado na possibilidade de déficit global de açúcar O mercado físico paulista do adoçante Pode estar sendo pressionado Pela safra volumosa da região Pois consequentemente Com maior disponibilidade de produto Os preços acabam recuando Devido à lei da oferta e da demanda Enquanto isso A cotação do etanol hidratado Encerrou o dia de ontem Com avanço significativo de 1,71% De acordo com análise da Agrícola da CPEA O volume de etanol hidratado Vendido pelas usinas paulistas Na última semana Foi a maior da safra De 23,24 Com crescimento frente ao ano anterior Que foi expressivo 31,4% A necessidade de repor estoques E a boa vantagem do biocombustível Nas bombas Fizeram com que Distribuidoras Adquirissem grandes volumes de hidratado Ao longo da semana Mantendo o ritmo acelerado De negociações E olha a ampliação dos protocolos CCN Ou seja Carne e carbono neutro E CBC Carne e baixo carbono Em uma área comercial Demonstrou que os sistemas Reduzem 12 a 15% Respectivamente A emissão do metano Entérico Pelos animais Durante a fase De recria A pasto O metano entérico É um dos principais gases Responsáveis pelo efeito estufa Que provoca o aquecimento global Além desse benefício Os protocolos Permitem ganhos superiores De peso Dos animais Entre 2% E 5% Em relação Ao manejo tradicional E essa é a primeira vez Que esses protocolos São aplicados Em um rebanho De alto padrão genético O estudo foi realizado Na fazenda experimental Orestes Prata Tibere Jr. Em Uberaba, Minas Gerais Em parceria Com a ABCZ Associação Brasileira Dos Criadores de Ezebu E contou com a participação Do pesquisador Roberto Giolo Da Embrapa Gado Corte Sediada Em Campo Grande Aqui no Mato Grosso do Sul Segundo a nota técnica Distribuída Pela Embrapa Cerrado Embrapa Gado de Corte Considerando as fases De recria E terminação O uso dos protocolos CCN e CBC Promoveu a redução Na emissão De metano entérico De 2 a 5% E o aumento Na produtividade De 4 a 8% Respectivamente Com esses resultados O pesquisador Roberto Giolo Da Embrapa Gado de Corte Aqui do Estado Ressaltou a importância Do manejo da pastagem Com aplicação Dos protocolos E que mesmo Em rebanhos De alto padrão genético Se mostrou eficiente Com melhoria Na produtividade De redução Nas emissões De metano entérico No pasto As avaliações Dos rebanhos Fizeram parte Do programa Zebu Carne Qualidade Desenvolvimento Da ABCZ Desde 2020 E 20 E olha o fungo Vida Aliás Desculpe O frango Vida Programa do governo Do Estado Voltado A avicultura Corte Está garantindo Além da expansão E modernização Na cadeia produtiva Em Mato Grosso do Sul Por meio de incentivos A produção Uma remuneração De mais de 35 milhões De reais A avicultores Aqui do Estado Ou seja De 286 unidades De produção De frango Terão oportunidade De acesso A estes recursos Na avaliação Dos avicultores O programa Trouxe entusiasmo Ânimo Ao setor E a uma melhor Harmonização No relacionamento Entre produtores E agroindústria É o que conta O avicultor Nassip Said De Aparecida Do Tabuado Que é integrado Da Belo Alimentos Ele ressalta A importância E relevância Do programa Para o desempenho Da atividade No ano passado O frango Vida É extremamente Relevante Porque além De dar um incentivo Ele mantém O avicultor No ramo É um incentivo Que veio Para ajudar Quem está Na ponta Elogiou O avicultor Criado dentro Do programa De avanços Da pecuária De Mato Grosso Do Sul Gerido Pela Secretaria De Estado De Meio Ambiente Desenvolvimento Em Ciência E Tecnologia E Inovação O frango Vida Busca assegurar Manter a saúde Do rebanho E a biossegurança Nas instalações Avícolas Apoiando os produtores Em ações Para regularização Ambiental Sanitária Trabalhista E adoção De boas práticas De produção Nos aviários Segundo dados Da coordenadoria De pecuária Da Semadesc O programa Frango Vida Tem hoje 286 inscrições Cadastradas E aprovadas Sendo 247 Do tipo Griller O programa Conta com 7 níveis De incentivos Diferentes Para os Avicultores Wilton Pneus Wilton Pneus Sua melhor opção Em dourados Pneus Agrícolas E industriais A pronta entrega Em três vezes Sem juros Pneus Para veículos De passeio Nacionais Importados Em doze vezes Sem juros Conheça 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 o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialista em Pneus O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Na nossa sala de visitas Tá chegando o material Da Rádio Web Pra falar da safra de milho Híbridos Auxiliam escolha Por áreas produtivas Definir onde investir Para obter ganhos reais De produtividade É uma das principais decisões Para produtores rurais Em todo o país Com o uso Da biotecnologia Os híbridos de milho Podem ajudar Nesse processo de escolha Quatro deles Foram lançados No mercado nacional Para as safras De verão e inverno 2023-2024 Pela multinacional De soluções agrícolas Bayer O papel dos híbridos É destacado Pelo engenheiro agrônomo Adhemar Oliveira Que é gerente De produtos de milho Da empresa A semente Torna-se fator Mais crucial No aumento Ou diminuição Da produtividade Nos últimos três anos Lançamos 18 híbridos Reforçando nosso compromisso Com os agricultores brasileiros Inclusive com maior tolerância Ao complexo de enfesamento Que vem sendo Um dos principais desafios Da agricultura brasileira No que diz respeito A doenças da cultura Tanto que Entre 2020 E 2023 Os híbridos Com essa característica Evitaram perdas De aproximadamente 3,6 milhões De toneladas de milho Na agricultura do Brasil Nos testes da Bayer Com os quatro novos híbridos Em áreas demonstrativas Foi verificado Um incremento De até 30 sacas O engenheiro agrônomo Observa que soluções Contra as principais Lagartas-alvo E com maior tolerância À cigarrinha do milho Também foram adicionadas Ao portfólio Dessa temporada Além da escolha Do híbrido adequado A implementação De práticas Como o manejo Integrado de pragas Controle de plantas Daninhas e doenças Ajustado ao estádio Da planta E o investimento Em ferramentas digitais Como o Climate Field View Da Bayer São cruciais Para obter resultados Satisfatórios E maximizar A rentabilidade Da plantação Além de ajudar A fomentar A agricultura regenerativa Mais informações Estão disponíveis No site Da Bayer Agro Agência Rádio Web Produção e reportagem Bruno Moreira Alta Paulista Empresa especializada Em peças Para toda a linha Do agronegócio Peças para tratores Plantadeiras Plataformas Pulverizadores Coletadeiras E para todo tipo De máquinas pesadas Das principais marcas Do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho Para manter sua máquina Em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode Confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina Sempre em movimento Marcelino Pires 6.505 Telefone 67 3424 6235 E desta forma Estamos encerrando O nosso programa Grande FM Rural De hoje Agradeço a todos Pela audiência Aqui na 92.1 Claro Conto novamente contigo Amanhã A partir das 6 horas Da manhã Se Deus quiser Um forte abraço A todos E até o nosso Próximo programa Próximo programa Próximo programa